Aí galera, Reinaldo King 4x4, dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui uma outra coisa que tava me enchendo as paciências e como eu prometi que eu ia fazendo todos os videozinhos do que eu vou fazendo no carro eu vou mostrar uma outra coisinha que eu fiz hoje eu achei uma buzininha no Mercado Livre ela é uma buzininha de corneta só que ela é duas cornetas, vai vendo pra vocês verem aqui, ó e ela é compacta nesse buraco aqui, ó se olhando de frente pra range aqui, ó farol do lado motorista, lado esquerdo a buzina original fica aqui, ó eu soltei o parafuso da buzina original que fica aqui, ó lá tirei ele fora peguei esse chicotinho aqui, ó, original, ó dele, eu fechei tudo, ó só abri aqui saí com dois ramalzinhos que foi nessa aqui, ó troquei o parafusinho original dela deixa eu deitar aqui pra vocês verem onde que tá aqui aí, ó, ó lá tá vendo aqui, ó aí, ó aqui onde tá meu dedo, ó e troquei o parafusinho coloquei um pouco maior pra dar uma distancinha pra não pegar os parafusos lá embaixo coloquei um parafusinho um pouquinho maior, ó ó lá e coloquei uma buzina agora com um somzinho legal, meu que o original dela é péssimo e tô usando lá no volante mesmo o original e o lugar que ficou no lugar do original aqui, ó escondidinha pela frente aqui, ó praticamente não aparece você vê um vermelhinho ali só quando você clareia com o farol quando tá sem nada você não vê ficou um negocinho legal, ó entendeu? então ficou discretinho gostei pra caramba da buzina vou mostrar o som pra vocês agora quer ver? tá vendo? entendeu? o motor ligado faz um pouquinho mais alto mas se eu ligar o motor vai atrapalhar o som tá bom? então é isso aí, galera quem não se inscreveu, se inscreva no canal dá aquele like caprichado compartilha com os amigos e vamos ficar atentos aí pras atrapalhadas que nós vamos fazendo, ok? um abração pra todo mundo aí 2 3 e e e e e Legenda Adriana Zanotto